Viver melhor pra mim é escolher o melhor pra minha família. É pagar menos e levar muito mais. E aproveitar melhor meu tempo. Quem escolhe o ABC, escolhe viver melhor. Só nesta segunda é imperdível no ABC tem. A Sem Bovina, só R$ 7,99 o quilo. Coxa de frango a Vivar, só R$ 3,95 o quilo. Café Três Corações, forte, 500 gramas, só R$ 5,48. Personal leve 240 metros, pague 220 metros, só R$ 2,69. ABC, dedicação e compromisso com você. A Sem Bovina, só R$ 3,95 o quilo.